Oi pessoal, então começamos agora com mais um Inova Furby, que são podcasts para a gente discutir diferentes temas com diferentes profissionais, que em algum momento as suas histórias cruzaram com a história da nossa universidade, Universidade de Blumenau. Então hoje eu, professora Carolina Krebs, estou aqui com o meu colega professor Christian Krambeck, com dois ilustríssimos convidados, não é Christian? Tudo bem Carol, obrigado pela parceria de novo, estamos aqui com o Ricardo Reinobs, companheiro, parceiro aí da High Platform e outras histórias que eles vão contar para a gente. Obrigado Ricardo, é um prazer estar de novo contigo aqui e com o Malon da SC Criativa e várias outras jornadas e experiências também, né Malon? Que vai compartilhar com a gente aqui, então também muito obrigado pela parceria e uma característica que a gente tem trabalhado aqui também é amizade, né? Eu acho que isso é legal também, a gente tem priorizado, né Carol? Convidar amigos de sucesso, inspiradores que passaram pela FUB ou vão passar de alguma forma ainda e a gente está muito curioso para ouvir vocês, agradecer também ao público, a galera aí que está nos assistindo, fiquem super à vontade aí para num segundo momento a gente vai pensar nisso, participar, mas na hora certa a gente vai contar para vocês como é que vai ser a interação do público aí. Isso aí gente, quero ouvir um pouquinho de vocês aí, de onde vieram, de onde estão, para onde vão. Quem começa? Quem começa? Acho que o Ricardo foi o primeiro citado, dou as honras, né Ricardo, então falado. Meu nome é Ricardo, cara eu que agradeço estar aqui, sério, eu acho, sou louvável, ganhei muita coisa, acho, a minha carreira começa dentro da FURI, eu acho um negócio muito legal, tá? Ela não, não é que ela passou, ela literalmente começou aqui dentro, tá? Hoje eu sou empresário, comecei a empreender dentro da FURI, como eu falei, tá bom? E foi um negócio muito louco porque fiz faculdade de turismo e lazer e no final acabei empreendendo na área tecnologia, numa época muito em conjunta com o Marlo ainda, sei lá, que ano que foi isso, mas foi uma experiência muito boa. E vale ressaltar que a minha história empreendedora, assim, a minha experiência mesmo como empreendedorismo, eu comecei dentro da FURB, acho que os primeiros livros, os primeiros contos, as primeiras notícias que eu comecei a ter acesso, hoje é muito, é um tema muito falado, né? Tipo assim, pô, qualquer capa de revista que tu fala sobre a importância empreendedora na minha época. Inovação, empreendedorismo. Inovação, não era algo muito startup, não existia startup, eu comentei aqui antes com os bastidores que eu tinha uma microempresa, não era uma startup, não era. Mas eu lembro que o primeiro acesso que eu tive ao tema de empreendedorismo foi dentro da FURB, foi muito, foi uma descoberta legal para mim, eu lembro, eu tenho duas descobertas profissionais na minha vida, uma foi a primeira quando eu tive acesso a um computador, não computador em si, mas a um site, eu lembro disso, tinha uns 15 anos, que eu achei aquilo fantástico, e a segunda foi o tema de empreendedorismo na faculdade, assim, eu lembro que a gente aprendeu na matéria, nos 10 comportamentos, empreendedores, aquilo para mim foi uma descoberta, assim, isso eu devo muito à FURB, e não tenho dúvida, obviamente, cada um tem sua personalidade, mas o que fez com que eu pudesse talvez aproveitar algumas das minhas personalidades, assim, empreendedoras, foi justamente o acesso que a FURB me deu dentro da universidade, entendeu? Foi uma causa e teve um efeito depois, foi bom também o efeito. Show. Marlon, conta para a gente aí como é que foi esse teu. Eu sou contemporâneo do Ricardo em alguns projetos, mas eu sou um pouquinho anterior ao Ricardo falando de FURB, eu comecei na FURB no final dos anos 80, na ITEV, fiz o processamento de dados na ITEV, depois fiz a eficiência da computação na FURB, depois fiz publicidade e propaganda na FURB. Então, eu fiz uma guinada de carreira nesse meio tempo, comecei minha carreira como desenvolvedor, como programador na área de tecnologia, e meados dos anos 90 acabei migrando para a publicidade, a princípio trabalhando com agência convencional, mas já nessa questão do digital, porque me interessou a publicidade, porque estava se digitalizando a publicidade, na época que surgiu o Photoshop, CorelDRAW, essa coisa da editoração eletrônica, foi o que eu me apaixonei na época, e logo em seguida surgiu a internet, e aí foi que eu entendi como unia as duas coisas, né? Eu mergulhei na internet a partir de 96, criei a primeira agência de internet de Santa Catarina, isso em 96, 95 para 96, e aí depois veio uma carreira longa em cima dessa estrutura de internet, participei de alguns grandes projetos no Brasil e fora dele, entre eles a primeira venda de carro na internet do mundo, foi feita para a GM, foi um projeto brasileiro, a construção do portal IG, primeiro portal de internet grátis do mundo, eu participei desse projeto também, então acabei empreendendo depois, criei empresas, algumas empresas, passei por grandes corporações, por Bung, por Ambev, por algumas delas, e mais recentemente acabei empreendendo na área de educação, criei um produto para educação chamado Playtable, uma mesa digital com jogos educativos, onde eu empreendi durante oito anos e fiz o meu exit aí nos últimos dois anos, e voltei para o mercado como executivo, então são aí 35 anos de carreira, que começou com o FURB, que começou lá, final dos 80, aprendendo a programar aqui dentro da ITEV, e daí construir essa longa jornada, né? Eu acho que tem um pouquinho para a gente falar aí dessa história. Eu acho que a gente vai fazer duas horas o podcast hoje, Carol, uma hora vai ser pouco, né? Para uma tarde. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Carol, não sei se tu concorda, que é um dos desafios da FURB, ou metas, ou objetivos, né? Que acho que une os dois, o Ricardo e o Malo, que é essa questão de ter a tecnologia, o digital, em todas as áreas, né? Desde biologia, direitos, turismo, engenharia, arquitetura, sabe? Me parece que a gente está entrando em uma era onde o digital, ele está embarcado em todas, ou deveria estar, pelo menos, e acho que a universidade tem que aprofundar e acelerar isso em todas as áreas, né? Não sei como é que tu concorda com isso, e se os nossos amigos também... Como é que vocês veem isso, né? Eu acho que a tecnologia, ela tem um poder importante, que eu acho que unificada com o empreendedorismo, ela tem um algo maior positivo, que é o seguinte, de que forma que a gente consegue resolver problemas da nossa vida, entendeu? Da sociedade, entendeu? Unindo a tecnologia. Eu acho que isso aí, eu acho que é onde mora, talvez, o core do empreendedorismo como um todo, assim, sabe? Eu estava num evento em 2019, fora do Brasil, e eles estavam criticando até um pouco o Vale do Silício, eu sou fãzaço lá, não tenho nenhuma crítica, mas o tema era sobre as críticas sobre o seguinte, cara, como é que existem muitas tecnologias, talvez, que não estão impactando ainda a sociedade. Eu acho que talvez esse tema, pra mim, é o seguinte, assim, cara, e eu acho que a universidade tem uma tarefa importante, assim, sabe? Pô, como é que a gente resolve problemas da sociedade com relação à tecnologia? Como é que a gente melhora a vida das pessoas, entendeu? E eu acho que essa unificação da universidade, tendo essa responsabilidade com o empreendedorismo e com a tecnologia como um todo, entendeu? Resolvendo o problema da sociedade, eu acho que é onde mora, talvez, o grande viés do empreendedorismo agora no futuro, entendeu? A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar o podcast sobre a questão da função da universidade, né, nas nossas vidas. E eu falei que eu acho que unir pontos, né, fazer a... criar esse ecossistema pra permitir que as pessoas desenvolvam o seu melhor, potencializem o seu melhor, eu acho que é um dos principais pontos da universidade. Eu acho que a tecnologia acaba entrando muito nesse caminho. A gente passou por uma pandemia e percebeu que a gente não é que... Não é que nós não tínhamos tecnologia pra fazer algumas coisas, nós tínhamos muitos paradigmas a serem quebrados. E aí eu tô falando de telemedicina, tô falando de mobilidade, eu tô falando de compras digitais, né, compras online. Cara, todo mundo quebrou o paradigma, tá? Todo mundo usando um celular dos mais novos aos mais velhos, pessoas de 80 anos aprendendo a usar um internet banking, a comprar alguma coisa online. Então, eu acho que a universidade, ela tem que ter essa obrigação de não ter barreiras, de permitir com que o estudante, enquanto aqui, se sinta num laboratório pra fazer o que tiver na cabeça dele, pra daqui a pouco pensar que alguma coisa pode ser disruptiva lá na frente e que ele tente fazer. Se não... A gente percebe, o Ricardo falou do Vale do Silício, que grande parte das invenções que aconteceram, elas aconteceram por estudos de disrupção dentro de universidades. E a gente vai pra Uber, por exemplo, nasceu de um estudo de ligar pontos, né, como criar um melhor mapa, né, como atualizar mapas, é, é, Waze, né, Waze, depois Uber, todas essas coisas vão surgindo, por quê? Porque tem estudantes inquietos dentro de universidades que têm acesso à tecnologia e que têm ideias, e que precisam unir os pontos, né? Eles identificam as demandas, né? E às vezes ele não tem nem uma demanda específica, né? Quando o cara criou o Waze, ele tava pensando em resolver um problema local, né? Como atualizar os mapas da cidade, e aquilo virou uma coisa. Quando o cara do Uber viu aquilo, disse, putz, isso aqui dá pra levar as pessoas de um lugar a outro em cima de um mapa que alguém já construiu, e aí a coisa vai virando uma bola de neve positiva, né? Sabe o negócio louco? Quando a gente falou coragem antes, né? Eu tava uma vez numa... A gente fez... Eu e um sócio-mejo, a gente fez um curso, assim, mais ou menos de um dia em Stanford, que era sobre investimentos, assim, né? Em 2019, sei lá, 19 foi. E aí a gente tava falando... E era um brasileiro que tava dando, demorava muitos anos nos Estados Unidos, já. E ele tava falando sobre como empreender lá fora, e era dentro de Stanford, tava um bastionante do empreendedorismo da... É, e principalmente da universidade, né? E aí teve um cara que fez uma pergunta, assim, né? Que eu achei... Ele, assim... Qual a diferença do empreendedor brasileiro pro americano? Ele riu, assim, né? Ele, assim, cara, ele falou uma frase pra mim... Exatamente, cara. Mas ele mal falava português, assim, eu lembro, assim, ele tava há muito tempo lá. Eu lembro disso, assim. E ele falou uma frase pra mim que me impactou, me impactou até como empreendedor. Ele, assim, ó... Pelo menos local, aqui, quem empreende aqui, já nasce ponto com. O brasileiro, ele nasce ponto BR. Ele falou exatamente essa frase, cara. Aham. Tipo esse puta... E ele tava querendo dizer sobre a coragem, sobre o empowerment, entendeu? Ele já nasce o ponto com aquilo. Pô, e é verdade, assim. Eu falei, pô, é verdade. Eu não nasci ponto com, entendeu? Eu não nasci com a mentalidade, ou com a coragem de poder... Pô, cara, eu posso ir pro mundo. Por que que eu não posso, entendeu? Tipo, resolver um problema aqui, entendeu? E aí entrou muito sobre esse debate, e aí entra também justamente isso, assim. De resolver problemas complexos, pô, e ter coragem de impactar, assim, sabe? E essa coragem de ser ponto com, na minha visão, eu acho que a universidade também deveria ser capaz de gerar isso, assim, sabe? Que são as experiências que a gente citou antes, assim. Pô, tu começa a gerar experiências, tu começa a mostrar o que os outros fazem, tu começa a mostrar que é capaz, pô, eu acho que a coragem, no final, acaba sendo um baita de um empurrão, principalmente pro empreendedorismo e inovação, entendeu? É esse estímulo, essa motivação que tu fala, que gera essa coragem dentro da universidade, que tu tava se falando, né? Porque, na verdade, já tens o perfil empreendedor de só não sabias. E com atividades dentro da universidade, despertou. Exatamente. Não é? Aí é uma motivação, foi que te impulsionou. Exatamente. É de, poxa, é isso que eu quero, eu tenho esse perfil e vai. Tem uma frase que um grande amigo meu, ele me falou quando eu era muito novo, e eu guardei, ele falou o seguinte, cara, pro empreendedor, empreender não é uma opção. Eu nunca entendi, depois de anos eu falei, puta, é verdade, não é uma opção, né? É uma maneira tão orgânica, né? E talvez, pô, tu tendo alguns empurrõezinhos ali, sabe? E aí tudo bem, cara, é um conhecimento sobre gestão, conhecimento sobre pessoas, sobre liderança, sobre tratar bem, entendeu? Cara, acho que vai formando empreendedores melhores que impactam a sociedade. E tem duas. Desculpa. Você é o convidado. O Ricardo falou uma frase que me lembrou de um contexto muito parecido em outro lugar. Eu ouvi de uns mexicanos de um evento que eu estava, a gente conversando sobre as diferenças entre Brasil e América Latina, e aí ele falou uma frase justamente nessa linha, assim, de que o problema do brasileiro e o principal problema e o principal vantagem do brasileiro é que ele nasce pensando, ou ele cria um negócio pensando no Brasil. O Brasil é muito grande e a gente só atender o Brasil já é grande o suficiente. Só que a gente não pensa internacionalizar. Então, um empreendedor de qualquer país da América Latina, ele já nasce pensando no mundo. Porque os países são muito pequenos e ele já tem um idioma que está no mundo inteiro. Então, assim, ele já nasce pensando em levar para os Estados Unidos, em levar para a Europa, em fazer conexão com o nosso inquieto. E a gente não. A gente nasce, eu preciso resolver aqui. Aí depois nós temos um problema para resolver que é internacionalizar. Porque a gente só pensou no mercado nacional. Então, dentro da universidade é muito legal trabalhar esse conceito de que não existe barreira. Quando eu montei a Morphe, uma das últimas empresas que eu tive antes da Playmove, a gente não fazia projeto para quase ninguém de Santa Catarina. A gente atendia Banco do Brasil, atendia Rede Globo, atendia... E nós éramos uma empresa de Blumenau, pequenininha de Blumenau. Só que o quê? Nós sempre nos posicionamos como uma empresa do mundo. Então, a gente fazia a coisa para qualquer cliente e no nível de que qualquer pessoa em qualquer país do mundo pudesse fazer. Então, a gente fazia as mesmas coisas tipo, em 2008, 2009, a gente estava usando Kinect para fazer reconhecimento de gestos. A gente usava tela de toque, a gente usava mobile, a gente usava tudo que a maioria das pessoas no Brasil não usava, mas usava fora. Então, é aquela coisa de pensar grande ou pensar pequeno, sonhar grande ou sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. Então, já pense no seu negócio como algo gigantesco. Então, quando um estudante está pensando em alguma hipótese de negócio, não pensa só o local, pensa global, resolve o local. Se é um problema de água, vai ter um problema de água aqui ou na Indonésia ou na Europa ou nos Estados Unidos. Mas, pensa esse negócio para resolver em escala, é a escala que o Ricardo estava falando antes. Então, assim, pensa em resolver o teu problema de água em Blumenau, mas já, de olho, se não tem um problema semelhante em outros lugares e como é que isso ganha a escala? Então, é um pouco disso que eu... Até porque se é uma boa ideia, você tem que pensar antes que alguém pegue e jogue... Com certeza. E eu tenho muito uma vez de falar nessa história. Foi engraçado uma vez e a gente lançou a empresa Cicro muito tempo atrás. Cara, tocou o telefone e a Cicro nasceu junto da Inmeta, não sei se você lembra disso. E era uma montadora famosa. Eu fiquei sabendo de um produto, tal, 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 tal. Queria... Quem? Ah, montadora X. Ah, tá. Dois de setembro. Por Deus do céu. É sério essa história, cara. Ah, tá bom, não sei o que, não sei o que. Me passa o endereço. Ah, cara, tá bom. Ah, São Paulo, não sei o que. Aí, meu antigo sócio... Rua São Paulo, não lembro assim. Não é não, São Paulo? Tá, mas é a concessionária? Não, não, é a empresa montadora X. Ah, tá bom, telefone, pegou, não sei o que, desligou. Cara, é sério essa história, por Deus do céu, que é a mentalidade, cara. Entendeu? Tu vê como tá dentro, cara, entendeu? E aí, foi engraçado que a gente, porra, liga de volta, que acho que é trote. Por Deus do céu, que ligamos, cara, ligamos de volta e era assim, sabe? Eu falei assim, cara, tu vê, e são fatores limitantes, assim, porque assim, que é aquilo que tu falou, por que que não pode vir, né? Não pode. Assim, tu vê que o meu fator limitante era realmente o Blumenau, talvez, pô, tava ali, entendeu? E aí depois, aí tudo bem, cara, tu vai dando alguns passos, tu vai, tipo, a coragem, ela vem de acordo com a tua experiência também, né? Tu bota um pé fora, ninguém te picou, tu coloca o outro, e assim, tu vai andando, né? Mas essa experiência, essa coragem, pra mim, talvez seja um fator determinante, assim, pra... Quando tu falou coragem, Ricardo, eu fiquei pensando, bom, o que que é isso, né? Qual é o papel da universidade de provocar, estimular a coragem, né? E, pô, acabou caindo um pouco a ficha que tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Porque muitas vezes é um pouco psicológico esse pensamento. E se eu tenho dentro da universidade um ecossistema onde vocês vêm contar essa história, onde tem palestra, a Carol trabalha com a Eletrolux, enfim, as pessoas começam a falar sobre isso, né? E entender que a gente precisa despertar e valorizar e ajudar essa inteligência emocional, o cara vai entender sozinho, né? Se ele tem essa sensibilidade sozinho na rede, que o Marlon comentou, inclusive, no ecossistema que a gente tanto fala, né? Porque ele não precisa nem ter tanto conhecimento técnico, claro que quanto mais melhor, mas se ele tem essa sensibilidade de entender essas coisas, né? Muitas que vocês estão falando aqui, cara, eu acho que ele já consegue se inserir em muita coisa legal só tendo essa sensibilidade, né? Mas olha só que louco, isso realmente tem muito a ver com até a cultura do Brasil, assim. A inovação, ela nasce do erro, ela nasce do acerto, né? Ela nasce do erro, cara. É, uma tese. Doutorado, mestrado, pesquisa, entendeu? Eu acho que a universidade, no momento, o que é experiência pra mim, tá bom? Experiência pra mim é fazer com que a pessoa se sinta confortável no erro. E aí, pra mim, acolhida. Porque é o seguinte, cara, a gente mora numa sociedade, pelo menos no Brasil, entendeu? Cara, onde vocês me julgam pelo meu acerto, não pela quantidade de erro, entendeu, cara? Entendeu? E talvez quem tenha mais erro, se tu descobre, talvez seja mal visto. O teu sucesso é medido pelo que tu acerta, não pelo que tu acertou. Exato, cara. Só que talvez, cara, pra tu acertar uma vez, porra, tem nada de erro aqui atrás, entendeu, cara? E eu acho que a experiência e a inteligência emocional, ela vem no momento que a universidade talvez consiga fazer com que eu ande bem no erro. E que eu me sinta bem nisso, assim, e que eu perceba que essa estrada, ela faz parte do meu dia a dia, entendeu? Porque as pessoas, talvez, muito, pelo medo do erro, pelo medo do julgamento, entendeu? Porque assim, cara, puta, é muito fácil treinar pro bom, né? Ah, vamos lá, né? E aí, tem um super desafio, né, cara? Que eu acho que a gente tem que superar esse problema do século passado dentro da universidade que são as notas. As notas, né? É difícil. Quer dizer, porque tu dá nota pelo acerto. Quer dizer, nós estamos, é o contrário do que tu tá falando, né? Exatamente. É o modelo, é o modelo... E aquele erro gera aprendizado também. É que o erro gera aprendizado. E muitas vezes o cara reprova com uma experiência que ele tentou, mas a disciplina quadradona do século passado deu uma nota baixa pra ele. É muito mais importante o resultado que ele teve do que a descoberta que ele fez ao longo do processo. Exatamente. E uma universidade projetizada poderia resolver isso de uma maneira mais fácil, né? Muito mais preocupada do que o cara vai gerar enquanto projeto, descoberta que ele vai ter enquanto projeto do que a nota efetivamente que ele teve. Pode ser que ele faça um longo estudo e descubra que o que ele tá tentando não é viável. Mas, ok, ele vai levar esse aprendizado pra uma fase seguinte. Exato. Eu lembrei, você tava falando agora, eu lembrei de uma das maiores aprendizadas que eu tive e até em relação a essa questão da limitação do nosso pensamento enquanto brasileiro sobre o que é possível. A Playtable, que era o produto que eu tinha na empresa anterior, a gente produzia tudo no Brasil. Era um hardware. Fazia a mesa física, criamos um sistema operacional, criamos uma store, uma loja pra aplicativos. Então, o conceito todo tava ali. A parte mais difícil foi convencer as pessoas que era possível fazer hardware no Brasil. O produto nasceu em 2011, a gente só conseguiu tornar viável em 2014. Porque, mesmo dentro de universidades que a gente procurou, centros técnicos, todo mundo tinha uma dificuldade de dizer, mas por que que tu vai fazer isso no Brasil? Mas por que que tu não compra a peça, não sei o quê? Por que que tu não importa um negócio? Não, gente, porque a gente tem a ideia do jeito que a gente quer não existe em lugar nenhum do mundo. Realmente não existia. Esse produto ganhou o prêmio como um produto de tecnologia pra educação mais inovador do mundo em 2018. Caraca. A gente foi pra Alemanha apresentar o produto lá. Então, assim, não existia, quando eu queria fazer lá em 2012, não existia nada parecido. Então, assim, eu precisava de alguém que me ajudasse a viabilizar hardware. Só que a alimentação de todo mundo era não se produz hardware no Brasil. Não se produz hardware no Brasil. inclusive, uma das solicitações que a gente fez mudou a lei de importação de placas no Brasil. A gente fez uma mudança na lei porque a gente queria importar uma placa e isso não era considerado um produto. Eu tava importando como se eu fosse revender, mas não, na verdade eu tava importando pra colocar dentro de um produto que eu tava fabricando no Brasil. Então, tinha que entrar na lei de informática. Então, a gente fez toda uma defesa técnica pra justificar isso. O que eu quero dizer? Que muitas vezes tu pode mudar inclusive a lei. A lei pode estar errada. Não significa que existe uma lei que você não pode fazer. Não pode ser você tem argumento pra fazer aquele negócio e você pode, inclusive, pedir pra mudar a lei. Então, eu acho que esse mindset é muito importante. Esse mindset é muito importante que saia das universidades. Porque a universidade historicamente, assim como a escola historicamente, te aprende a, te ensina a ficar numa caixa. você vai aprender contabilidade, é assim que se faz contabilidade desde sempre, você vai aprender isso. É assim que se faz medicina desde sempre, é assim que se faz engenharia de alimentos, assim, e pronto. Você aprendeu, legal, você se formou, pega o teu canudo e vai pro mercado. Não. É assim que se fez até agora. A partir de agora você pode fazer de um jeito diferente porque você aprendeu como é que se faz. Então, você pode subverter essa regra e fazer de uma maneira completamente diferente e a universidade tem que ajudar isso e não dificultar isso. Ela tem que fazer com que o aluno perceba que ele pode usar a estrutura da universidade pra criar algo que não existe, completamente diferente. Isso pode ser bom? E que ela tá aqui pra isso, né? E que ela tá aqui pra isso. Tem que entender, às vezes não percebe, né? Que é uma porta. É uma mudança total. Às vezes não percebe, às vezes não quer perceber, né? Porque tem muito esse desafio de romper a hierarquia também, né? Cara, hoje o professor é tão importante quanto o aluno, né? Eu acho que esse diálogo ele tem que ser absolutamente sem hierarquia e sem barreiras, né? E horizontal mesmo. E isso ainda dentro da FUB há dificuldades, né? Ainda há professores que acham que tem uma autoridade em relação ao aluno, né? Se você fala em ecossistema aquilo que a gente falou de juntar pontos, pra mim o professor não é professor. Ele é um facilitador. Ele tem que conectar pontos. Porque ele vai receber uma dúvida de um aluno, ele tem que te ajudar a identificar onde essa dúvida pode ser sanada e qual o caminho que ele tem a partir dessa hipótese que ele criou. Que pode ser com outro professor, que pode ser com outro aluno de outro curso, que pode ser com empreendedor, que pode ser com qualquer coisa, na verdade. Isso que é legal. Pode tudo. Pode tudo, exatamente. Só que muitas vezes isso dá muito trabalho, né, Cris? E aí a gente também entra no papel de motivar, estimular e olha o teu potencial de tudo que é possível fazer, né? Dá trabalho, cara. É um universo de possibilidades. Total. e dá trabalho, porque infelizmente alguns ainda tem seu PowerPoint de 20 anos atrás que usa na sala de aula, né? Mas dá trabalho, mas é muito mais divertido fazer desse jeito. Porque tu conhece pessoas, possibilidades, erras e se sente acolhido. Cara, e tu vai estudar e aprender e alguns empreender e se divertindo ainda, cara. Sabe uma vez eu, um ano atrás, eu dava algumas aulas assim também em pós, né? E aí eu fui dar uma aula sobre startups, assim, né? Era um tema mais inovação e aí deu um negócio que a galera começou a criticar o Facebook, assim. Porque o Facebook é uma merda, não sei o quê. Eu falei, quem acha o Facebook uma merda? Ah, eu. Aí todo mundo levantou. Pega o celular aí, apaguem a conta do Facebook. Apaga uma merda, cara. Apaga aí. Apaga a conta de vocês, cara. Apaga. Vai lá, excluir conta. Vou mostrar pra vocês aqui. excluam a conta de vocês agora. Não. Não é uma merda. É que ele é importante, ele tem um impacto importante, entendeu, cara? Entendeu? E ele nasceu dentro da universidade. Aí pra mim entra um pouco também o seguinte, cara, da própria experiência, assim. Na minha época, a experiência que a FURB conseguiu colocar em mim, que era tentar gerar, assim, esse medo de errar, assim, cara, pra mim foi um negócio chamado gênio. Impactou muito como empreendedor. Eu acho que as pessoas não conseguem nem entender o quanto impactou na normalização de coisas simples, assim. Eu brinco que são duas coisas que são romantizadas no mundo. Ter filho, que a gente acha que não chora quando tá pequeno, entendeu, cara? Que, pelo amor de Deus. E empreender, assim, sabe? Falei, pô, cara, que filho tu nasce, tu acha que é tudo como novela. Você não vai chorar, porra, daí de repente não dorme ali à noite, né? Startup é a mesma. De repente não, né? Uns três anos. Entendeu, cara? A primeira com o filho, eu falei, cara, foram duas vezes que eu me enganei, cara. Com o filho e com a startup, assim. Por que é romantizado, né? Ah, empresário. Ah, bom, mal empresário. Não, mal, não. Pô, tá rico, sucesso, e começou, e deve ganhar bem, não sei o quê, e pô, outra dimensão. É, e às vezes até numa crítica negativa. Ah, então o cara... Normalmente é uma crítica. Numa crítica negativa. Então o cara, ele deve usar as pessoas a favor dele, assim, sabe? Não que não tenham problemas, pelo amor de Deus. Mas, cara, mas é um preconceito que... E aí o Gene, pra mim, ele teve um papel muito importante, que foi descobrir que demora muito pra dar certo. E foi legal chegar lá e ver empresas que estavam dois anos se ferrando ainda. E feliz. Eles tinham um propósito, assim, não era algo financeiro, assim. Eu lembro de várias coisas, eu lembro de... E conversar com pessoas, assim. E sabe o que foi muito legal? Assim, a gente ficou dois anos, o Gene, e nesse processo faliram muitas empresas, não empreendedoras, eu sempre falo, né? Tá ligado? Que os caras voltavam com outros projetos, era meio louco, assim, e eu fui descobrindo isso. Mas, ter a visão do porquê que eles estavam falindo foi muito legal, assim, pra mim. Eu falei assim, puta, aquele cara lá, e eu lembro de cada empresa que saiu no... Eu lembro certinho, puta, que lá foi por causa daquilo, então eu preciso fazer aquilo direito, o outro... Sabe? Essa experiência, e isso pra mim, quem fez foi na universidade. E foi muito louco, porque daí, de repente, cara, eu lembro que eu normalizei, tá... É, cara, eu vou me... Me ferrar três anos da minha vida, talvez quatro, talvez cinco, talvez seis, entendeu, cara? E tá bom. Tipo, eu sou disposto a passar por isso, assim, sabe? Cara, eu tô atrás de grana ou de felicidade? Né? Acho que muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas, né? Eu posso ter as duas, né? Mas, no fundo, eu acho que as pessoas deveriam estar, enfim. É, achar que a felicidade tá no final, e tá na trajetória, tá na caminhada. Mas eu acho que a gente não pode, a gente não pode, é... criminalizar o dinheiro. Não, não, por favor. Na Playmove, a gente faz parte de um processo de aceleração de uma entidade chamada Artemisia, que é uma entidade... Conheço, bem legal. Que acelera negócios de impacto social. O nosso negócio é voltado pra educação, então a gente participou desse processo. E foi muito revelador pra mim, assim, o processo como um todo. E o principal lema da Artemisia é entre ganhar dinheiro e salvar o mundo, fique com os dois. Porque, assim, você não precisa deixar de ter um negócio de escala, lucrativo, grande, pro mundo inteiro, e você ficar focado só em ferrar com o mundo. Você pode dar escala pra algo que é muito bom. Ainda mais se o impacto for positivo, né? E tu ganhar dinheiro impactando e melhorando efetivamente a vida das pessoas, que é o problema, é perfeito, né? E a gente tem essa coisa no Brasil de achar que não. Não, o cara ficou rico. O cara é um criminoso. É limitante. Gente, a gente passou pelo mesmo processo que muita gente tá passando agora. Quando eu falar com jovens empreendedores, eu costumo sempre repetir isso, não existe diferença entre eles e eu. O que existe é tempo. E isso não tem como eu dar pra vocês. O que eu vou dizer é algumas coisas que eu passei e que vocês podem ou não absorver ou vocês podem passar por isso exatamente como eu passei e cometer os mesmos erros que eu passei. O que me trouxe até aqui poder estar falando alguma coisa é porque eu passei por esse tempo e absorvi algumas lições ao longo desse tempo. Então, eu acho que coisas como o GENE ou coisas como a CIB, agora o Centro de Inovação, o CIB, são fundamentais pra que as pessoas talvez ganhem tempo nesse processo. Se fala mais de startup hoje porque tá mais fácil ter acesso a esse conhecimento, você vai mais em palestras, você tem vídeos no YouTube, você tem conteúdo pra absorver o tempo, você fala com os empreendedores mais experientes. Esse podcast. Esse podcast. Então, assim, ficou mais fácil você ter acesso ao conteúdo, então você pode evitar alguns problemas. Mas, assim, não significa que você vai aprender tudo sem viver. Você tem que viver. Você tem que experimentar, você tem que quebrar a cara, você tem que fazer a primeira apresentação pro seu primeiro cliente, você tem que gaguejar, ficar com frio na barriga, você tem que vender errado e depois ficar se remoendo que vendeu errado. Então, assim, tem que passar, por mais que a gente diga Deus caminho, a pessoa vai passar. E esse é o legal do processo. E esse é o aprendizado legal. E é interessante, né, Malu, porque de volta a inteligência emocional, porque eu posso fazer isso sofrendo ou eu posso fazer isso curtindo. Sim. A mesma coisa, muitas vezes, né? Então... Mas aí entra de novo com a universidade porque é o seguinte, olha só, eu tava acontecendo com a minha esposa um tempo atrás sobre isso, tá? E entra um pouquinho também na sorte ali também, sabe? A fome do risco, quer queira, quer não, na sociedade que a gente vive hoje, ela é maior que os 20 anos, né? Então, assim, quando eu comecei, eu tinha 19, 20, se eu arriscar zero e perder zero, eu tenho zero e continuo como eu tô, entendeu, cara? Não muda nada pra mim. Continuo morando com meus pais, né? Continuo morando com meus pais, entendeu? Então, meu apetite, arrisco, ele é maior do que talvez o Ricardo hoje com duas filhas. Se tem duas coisas que eu não arrisco na minha vida são elas, entendeu? Eu fui montar a Harden com 40 anos. Eu sou um pouco mais louco. Não, não, não. Eu nem falo assim, eu acho que o empreendedor ele mora nos dois, mas o apetite, arrisco, tu vai... Hum, deixa eu ver aqui, entendeu, cara? Só que eu acho assim, no geral, aqueles caras que querem começar a empreender, o cara que vai largar tudo com 40, por exemplo, pra empreender, o cara que vai largar tudo com 20, a probabilidade do cara largar tudo com 20 é muito maior do que o cara com 40, entendeu? É, porque assim, porque o apetite arrisco, assim, cara, se eu perder, eu perco pouco. Mas a probabilidade do cara de 40 acertar, é muito maior, eu ia falar isso aí, exatamente. Ele já aprendeu, ele já aprendeu, tem a maturidade que falta pra tudo isso. E eu acho que é nesse momento que a Universidade de Winter, porque sim, porque ela consegue pegar essa geração de 20 também, entendeu, cara? Então tu tens uns caras, por exemplo, apaixonado por crescer, com um apetite arrisco muito alto, entendeu? Se eu perder zero, eu continuo no zero, não muda nada pra mim, é que eu, lá, cara, ah, eu vou perder o quê? Eu já moro com meus pais. Tem uma oportunidade aí, né? É, tu vê que tem um encaixe aqui, entendeu, cara? É um solo fértil, é um solo fértil, é um solo fértil, porque assim, esses caras, se você dá infraestrutura pra eles, eles têm as ideias, eles têm o apetite a risco, se você dá infraestrutura, cara, o negócio não tem como navegar. Eu acho que duas coisas, né? Dar infraestrutura e sair da frente também. Acho que se a gente conseguir sair da frente, exatamente, se a gente conseguir sair da frente, já é um passo importante, né? E assim, cara, em pequenas ações que a universidade faz, eu falei aqui em off antes, eu comecei o primeiro business plan, o primeiro plano é de negócio que eu fiz na minha vida, foi na matéria de quinto semestre, furo, eu falo, cara, com o distotomio, matéria de empreendedorismo e aquele business plan que eu aprendi a fazer ali, se tornou minha primeira empresa com 21 anos, entendeu, cara? A pessoa vai pensar, porra, da matéria e empreendedorismo fazer um business plan, cara, não é um negócio assim que tu pôs estratégia a fazer isso, mas gerou... Pensa quanto tu é privilegiado, tu fez um business plan antes de fazer a primeira empresa. É verdade. Eu montei 4, 5, 6 empresas antes de saber o que era um business plan. Então, é, mas tu vê um impacto na sociedade, porque, então, mas isso que eu acho legal. Foi aqui dentro, foi aqui dentro. E não é uma ação, assim, porra, cara, colocamos dinheiro, criamos uma estratégia ou criamos um local, não, cara, é a matéria, entendeu, cara? Isso é fundamental. Previta um monte de dor de cabeça, um monte de dinheiro perdido. Exatamente, cara. E que saco que aí, quanto energia gastas, fazer um exercício só teórico, né, dentro da disciplina. Quer dizer, você já estimula o aluno a pensar essa possibilidade de fazer o business plan. Para quem sabe, ter uma ideia real mesmo. E o professor está aberto para dar esse suporte, né, como o exemplo da Carol na Letrolux. Daqui a pouco começa a estagiário, estudante, trazer conteúdos para dentro da disciplina e você vai criando uma rede, né? E teve aquele projeto do Shot também que eu fiz. Ah, do... É, a gente trouxe uma demanda da... Da feira de inovação, né? É, tem uma demanda da vinagre, que queria fazer shots usando vinagre de maçã e eu levei para três disciplinas. E aí a gente viu a visão do engenheiro químico, alimentos e nutricionista. E foi o final das três disciplinas. Aí veio, teve banca, veio a proprietária da empresa, sabe? Então eles tiveram essa experiência de desenvolver um produto. Então eles não vão ter esse susto lá fora quando forem formados, e agora, por onde começo, né? E eles vão entender o que a empresa quer. Então foi legal, a gente fechou com chave de ouro ali a disciplina e eles conseguiram entender, olha, é isso que eu vou enfrentar na hora que eu apresentar um projeto, apresentar uma ideia, defender. E aí o que eu falava? Você tem que ter paixão, tem que acreditar na ideia de vocês, né? E aí a gente não teve essa experiência na universidade. E esse aluno não esquece nunca mais essa experiência, né? Isso fica nele como lembrança, como memória boa, mas também como conhecimento, né? Foi muito legal. São temas importantes. Eu acho que essa vivência, essa coragem, esse clima gerado pela universidade, pra mim, resultou num negócio muito legal. Eu sou muito grato, até minha primeira palestra, que eu ganhei, foi um design. Aí a gente começou, a gente foi criando empresa, fui aprendendo a programar aula. Era apaixonado e na época não tinha, como é que era o nome, front-end. Eu comecei a fazer design, fazer Photoshop, era Fireworks, na época, não sei o que, não sei o que. Me apaixonei por um tema chamado usabilidade. E a minha primeira palestra na vida foi na semana do Sistema de Informação da Furbenda, cara. Sobre usabilidade, cara. Que era um negócio... Hoje virou UX, né? Virou muito mais sexy o nome, assim, né? Entendeu? Mas... Então são coisas que vão encorajando, assim, bem... O que é que temos aí, Cris? Rabiscou um monte no... Quer perguntar? Eu posso perguntar. Não, é que a gente estava falando aqui um pouco também, uma pergunta para vocês depois, é um pouco isso, né? Como é que... Esse resumo de tudo que a gente está pensando e falando aqui, como é que na visão de vocês vai ser ou deveria ser a universidade em 2030, né? Antes disso, eu queria fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala universidade, eu agrego muito a palavra diversidade, né? Então, é legal porque a gente está falando muito do perfil do empreendedor. Então, a gente tenta discutir aqui no Existema, primeiro, o que é empreendedorismo, né? Não é necessariamente buscar o lucro. Eu posso ser um empreendedor, eu posso dizer, cara, como é que eu vou... Eu quero pescar e surfar a vida inteira. Se eu conseguir uma equação que eu consigo pescar e surfar a vida inteira, eu sou um ótimo empreendedor, porque isso me faz feliz, esse é meu objetivo, né? E conseguir realizar. Ou posso... Ou quero ter sucesso internacional e ter um avião e beleza. E tem também aquele cara que não tem perfil de empreender e não quer empreender e a universidade não precisa ensinar ele, porque não é o perfil dele. Eu acho que isso é o legal da universidade, a gente ter espaço para todos esses perfis. Ah, o cara quer ser professor, né? Ou enfim. Não que o professor não deve empreender, né? Ele deve ter o perfil, acho, de inovação, coisa... Mas o que que... Nesse resumão, o que que é empreendedorismo para vocês? Como é que vocês veem isso? Eu iria até para o lado de... Se a gente tirar um pouco desse estigma da palavra empreendedorismo, né? Empreendedor, eu iria para o lado de criatividade. O GAM, lá, o Murilo GAM, tem um workshop muito legal sobre criatividade e ele costuma falar que todo mundo é criativo. Todo mundo, em qualquer esfera, com qualquer idade, o que diferencia é o grau de risco de... de se expor a essa criatividade. Tem pessoas que vão pintar painéis gigantescos em prédios e tem pessoas que vão fazer melhor aquilo que faz no dia a dia. Às vezes, muda uma coisa de um lugar para o outro, ele identifica que aquilo vai funcionar de uma maneira diferente, ele usou a criatividade dele para isso. Então, eu acho que a gente tem que tirar... Quando você fala de diversidade, eu acho que a gente tem que tirar esse estigma de... O empreendedor é aquele cara que tem coragem de montar um CNPJ, de botar a casa em hipoteca e de fazer... Não! O cara pode ser um intraempreendedor. Ele pode ser um funcionário que vai fazer o trabalho dele do dia a dia muito melhor usando o que ele achar próprio segundo a criatividade dele. Ou ele pode ser esse cara que vai mudar o mundo. Você vai ter... E aí, entre esses extremos, entre o cara que quer ficar lá batendo ponto, né? E fazendo a mesma coisa e vai ter pequenos rompantes de criatividade ou de empreendedorismo e o cara que vai mudar o mundo, você tem um espectro gigantesco que a universidade tem que permitir que todos eles aforem. Tem cara que vai procurar o professor porque ele teve uma ideia. Tem cara que o professor vai ter que procurar porque percebe que ele tem uma ideia. E tem que incentivar esse cara a aplicar. Talvez não numa empresa, talvez na universidade como um estudo, talvez em casa como um hobby, não sei. Entendeu? Eu acho que, assim, buscar eliminar esses estigmas já é o primeiro passo para a universidade ser mais inclusiva. Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só de cor, de raça, de gênero. A gente está falando de perfil. Você falou muito de inteligência emocional, eu acho que a primeira universidade encarar que as pessoas podem ter objetivos diferentes em cima dos seus perfis que são diferentes já é um grande passo. Ela vai conseguir explorar o potencial de todos eles. Todas as histórias. A minha filha mais velha, uns, sei lá, 40 dias atrás, ela estava no colégio e teve aqueles eventos que tem que dizer o que os pais fazem lá, sabe? O que o meu pai faz? É. Eu estava explicando a minha mãe não entende até hoje o que eu faço, mas talvez o meu filho entenda. Aí eu... Ah, papai é empreendedor, o que é isso? É um dono de empresa? Não é um dono de empresa, eu falei, não fala isso. Aí eu tentei explicar para ela, né? Aí no final, ela voltou para casa e descobri que ela falou que eu fazia robô. Foi tudo isso. Ah, tá bom, tá bom. O papai faz robô. Não, o papai faz robô. Falei, puta, mas tá bom. Tu vê que é difícil também, até para eu explicar assim, que é isso que tu falou. Pô, é um empreendedor? O empreendedor não é o dono da empresa, assim. E eu lembro que eu falei isso aí para ela. É por isso que eu me lembrei. Não, não é o dono de empresa. Entendeu, cara? Mas beleza. E é difícil, assim, eu acho muito tu exemplificar, assim, eu acho que o empreendedorismo ele mora em tudo, assim, sabe? Ele mora... Eu acho que o empreender é muito mais, talvez, uma personalidade. É louco, assim. Eu não sei como exemplificar, assim, do que uma profissão, assim. Eu acho que, infelizmente, a gente vê como uma profissão. Eu como dono de empresa, assim, sabe? Eu era dono de empresa, né? Empreendedor. Não, calma, cara. Ah, Ricardo, mas é que uma coisa que eu estava, quando vindo para cá, eu fiquei pensando que eu preciso falar dos dois, né? E que me chamou muita atenção. É, cara, desde que eu convivo, troco, interajo, tento aprender nesse ecossistema de inovação, empreendedorismo e coisa, tanto o Marlon quanto o Ricardo tem essa coisa de participar da comunidade, de abrir suas empresas para chamar a gente de fora para debater, cooperar, ajudar a cidade, a comunidade, sabe? Acho que isso dentro dessa pegada é muito legal, né? Essa coisa do impacto do estar aberto e aí, por isso, é muito mais do que o CNPJ, é muito mais do que o Business Plan, né? Tem a ver com essa coisa de... Acho que faz parte do devolver, Cris. Sim. A gente está falando muito de... E não por obrigação, né, Marlon? Por prazer e por se sentir parte disso. Foi legal a FURB para a gente na nossa formação, né? A gente como pessoas, como profissionais, a gente inserido nessa comunidade. Quantas pessoas da universidade eu fiz negócios depois? Foram colegas de... Tinham outras agências, a gente compartilhava, né? A própria Imeta, SIC, Morphe, a gente fez muito negócio junto. Quantas pessoas são meus amigos até hoje pessoais, de casa e tudo. Então, assim, quando você passa por um lugar desse e você tem tanta referência legal, tanta coisa querida para você lembrar, não tem como você não se importar. É como a tua família, né? Você faz parte daquilo, então não tem como você não se importar que alguém está doente ou que alguém está em necessidade ou que você precisa dar um conselho. A mesma coisa é a tua comunidade. Eu morei em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil, mas eu sempre tive um carinho muito grande para o Blumenau e eu decidi voltar para o Blumenau até de fazer esse negócio em Blumenau já pensando naquilo que a gente falou um pouco antes de que não é por estar em Blumenau que eu não sou do mundo. Perfeito. Eu posso estar em Blumenau, ter a família em Blumenau, estar na minha comunidade em Blumenau, mas eu posso trabalhar para qualquer lugar do mundo. E hoje com o remoto, o híbrido, isso é mais possível ainda. Então, eu não vejo como não devolver para essa comunidade que eu tenho tanto carinho um pouco do que eu colhi com ela. Foi aqui que eu tive as minhas primeiras empresas, foi aqui que eu tive os meus primeiros empregos, foi aqui que eu estudei. Então, eu sinto isso quase como uma obrigação. Quando me convidam para uma palestra, para um bate-papo, eu sempre tento participar porque eu sei que é uma maneira simples de eu devolver um pouquinho daquilo que eu colhi dessa comunidade. Que legal. Você sabe qual foi a maior dificuldade que eu tive com a parte empreendedora? Parece louco, eu vou falar. E eu, começando com outros empreendedores, pelo menos no meu meio aqui, startups, eles concordam. Eu acho que é uma diferença muito grande entre um empreendedor e um executivo. Acho que tu está vivendo isso. Eu não sabia ser executivo, eu nunca tive uma experiência, cara, como funcionário. Eu não tive isso na minha vida. Eu não pude... E isso, para mim, no começo, cara, foi um negócio muito difícil. porque os meus pais não eram empreendedores, né? Então, eu não sabia como se comportava. Eu não sabia o que era a liderança. Agora, beleza, tem livro. Porra, eu não sabia, cara. Tipo assim, eu não tenho dúvida que eu cobrava errado as pessoas, assim, sabe? E não era porque eu não sabia. Porque você era mal. É, cara, eu não sabia porque para mim a paixão falava mais alto. Porque empreendedor, porra, cara, ele é um cara... Cobre um limite, né? É uma metadadora de paixão, entendeu, cara? Atirando para tudo que é lado, entendeu? E o maior desafio que eu tive, talvez, nos últimos, talvez, cara, cinco anos, assim, não mais, talvez, tá? Que me formasse como empreendedor foi melhorar o meu lado executivo. E não o meu lado empreendedor, cara. Entendeu, cara? Porque eu não sabia me comportar como executivo. Eu não sabia, por exemplo, me comportar em decisões básicas ou como líder. Porque, assim, cara, o empreendedor, cara, ele não tem o papel de liderança. Ele tem, talvez, quando ele fala em público ali, é sexy pra caramba falando. É um cara que ele, porra, é com uma questão emocional. Mas na hora do dia a dia ali, na hora de agridorar ali, para mim, foi muito difícil, assim, sabe? Isso, para mim, foi o maior desafio, assim. E foi um desafio que eu precisei para fazer com que a empresa crescesse no patamar que chegou. Eu percebi que se eu não melhorasse esse lado, cara, tipo, tu vai barrando, assim, porque chega uma hora que a empresa precisa ser mais do lado executivo do que do lado empreendedor. É meio louco isso, cara. Eu tive uma experiência... Só para a produção, avisou que a gente tem uns 5, 10 minutinhos. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Não, eu só ia dizer que nesse ponto eu tive uma sorte porque eu consegui equilibrar a minha carreira entre estar trabalhando em empresas e estar empreendendo. Então, até quando eu voltei a empreender em 2009, foi por uma decisão pensada, assim. eu estava há 10 anos trabalhando em corporações. Até quando eu passei por Bung, por Ambev, pelo WIG, por algumas outras empresas. E aí eu pensei, cara, acho que está na hora de eu juntar aquela vontade que eu tinha de empreender, né? Aquilo que eu fiz lá em 94, 95, 96, com a experiência que eu adquiri ao longo desses 10 anos trabalhando para corporações. E agora, quando eu fiz o êxito também da última empresa, eu também fiquei nessa dúvida. Eu vou empreender de novo? Falei, não, eu acho que eu preciso voltar a ter um banho de loja agora num outro patamar. Eu passei muito tempo eu sendo o dono e ditando as regras e dizendo como é que a minha empresa ia seguir e não tendo ninguém acima de mim além do conselho para me aconselhar. e agora eu acho que seria legal voltar a estar numa estrutura onde eu não sou mais o topo, né? Onde eu vou aprender de novo a trocar ideias, a respeitar a hierarquia, a pensar com os meus pares, a ter um time para que eu possa continuar liderando. Mas eu gosto desse desafio misto e se as pessoas puderem se permitir isso também é legal. Eu acho que você pode escolher o momento em que você quer ser empreendedor, talvez sair da universidade com essa vontade maluca, experimentar e não deu certo, não tem vergonha nenhuma, você pode falir quantas vezes você quiser, você vai para o mercado, arruma um emprego, junta uma grana, junta a experiência, volta a empreender de novo e volta para o mercado e isso vai te formar quem você é. Então você não precisa ser uma coisa ou outra, você não precisa ser funcionário a vida inteira, assim como você não precisa ser empreendedor ou empresário a vida inteira. Eu acho que os ciclos também te fazem bem. Sim, vai viajando pelos diferentes diferentes esferas. Exato. e vai aprendendo, opa, tem que ser mais, trabalhar com empatia, eu tenho que, simpatia é importante, faz diferença, aí tu vai aplicar lá no outro patamar, né? E saber vibrar, né? Eu posso causar um case rapidinho para vocês? Eu fui morar em 2001 nos Estados Unidos. O que que manda a gente, cara? A produção dá uma dica, se a gente quiser subter um pouquinho. Eu lembrei de uma coisa que eu acho muito legal citar como exemplo agora, em 2001 eu fui morar nos Estados Unidos e eu tive sorte de morar nos Estados Unidos e continuar trabalhando na área que eu já estava. E a minha esposa foi comigo sem nenhuma pretensão de trabalhar e ela falou eu vou experimentar qualquer coisa. Ela foi trabalhar dentro de um museu no McDonald's dentro do museu. Então ela foi trabalhar num caixa de McDonald's dentro do museu. E ela, antes de a gente ir para os Estados Unidos, que a gente resolveu tirar aquele ano sabático e pirar, ela era diretora nacional de vendas de um grupo de editoras. Caraca. Então assim, de um dia para a noite ela saiu de um cargo como esse para ir vender hambúrguer no McDonald's nos Estados Unidos. Então assim, aquilo para ela ela falou assim, cara, como eu fazia coisa errada, como eu era desse jeito, como eu aprendi. Olha o que as pessoas esperam. O banho de loja que aquilo foi para ela de conhecimento, de autoconhecimento, foi incrível. E eu acompanhei um pouco disso. E esse fato de você uma hora ser empresário, uma hora você ser funcionário, te coloca um pouco nessa situação. Você deixa de ser o dono da verdade. E com certeza ela ensinou muita gente. Com a experiência que ela tinha no outro carro. Ela mudou, ela voltou outra para o salto. Ela impactou pessoas. Com certeza. Isso aí, impactaram. E o... Cara, eu perdi uns 20 anos. E aí, tu vai sentindo assim, as eras, o que é importante. Uma era, é importante isso. Eu acho que empreendedor, não estou falando agora empreendedor, agora dono de empreendedor, mas empreendedor como um todo. assim, acho que um desafio nosso é como, cara, como tratar bem pessoas, assim, sabe, em prol de um objetivo. Eu acho que foi esse lá do executivo que eu tive, eu nunca, eu não sabia, assim, sabe. Hoje eu olho assim que, pô, cara, é, a habilidade empreendedora de unir pessoas em prol de um mesmo objetivo, com a mesma tese, motivadas para fazer aquilo, assim, sabe, entendeu? E fazendo com que as coisas aconteçam, que eles se sintam tão responsáveis, tá bom? E não é trabalhar mais, Quando eu falo trabalhar mais, assim, o responsável não é trabalhar a mais, assim, é até trabalhar menos, assim, mais feliz em prol de um mesmo objetivo. Acho que isso, na minha visão, é um desafio da inovação, do empreendedorismo, agora, tipo futuro, assim, sabe? E às vezes, as pessoas que entram no lado empreendedor hoje, assim, tipo, até de inovação, percebam que entram até com um pouco de viés ao contrário, não, então se o cara não trabalha, não, cara, relaxa, o cara não tem direito, entendeu? A paixão é tua, cara, administra a paixão, isso aqui é um problema teu, cara, tá ligado? Cara, não coloca nos outros, entendeu? Assim, cara, é dentro daquele escopo, dentro daquilo lá, como tu faz com que as pessoas se sintam felizes, cara, dentro do mesmo propósito, assim, sabe? E isso é um tema que, é, cara, e isso tem que ser conversado, assim, sabe? Essa estrutura de bem-estar dentro das empresas, da saúde mental, e eu acho que hoje o empreendedor tem essa responsabilidade da saúde mental também dentro da sua empresa, assim, sabe? Que é um tema que eu acho que tem que ser também muito conversado, assim, eu acho que é um, e aí pra mim eu acho que talvez vai ser uma das pontas nos próximos anos que mais vai surgir, precisa surgir efeito, assim, sabe? Que o empreendedor, sim, ele é responsável também pelo clima organizacional e pela saúde mental das pessoas dentro das companhias. Exato, cara, a felicidade faz parte do dia a dia, a gente passa mais tempo, infelizmente, trabalhando do que, né? É aquela coisa, na trajetória, a gente fica achando que tá longe, não, é agora, né? É todo dia. É todo dia, cara, vamos fazer o que a gente gosta e vamos descobrir, é isso aí. Que papo bom. Muito bom. Será que a gente acaba? Eu acho que sim. Acho que teve que afunilar, né? Eu acho que vamos ter que a produção já tá ali, descabelada. O que que tu acha de a gente, 30 segundos pra cada um, só fazer as considerações finais um pouco nessa puxada, né? A gente falou muito sobre isso, mas se a FURB 2030, essa universidade que estaria impactando de verdade, assim, rapidamente, o que que seria pra vocês aí? Eu acho que é muito naquela linha que eu falei sobre diversidade, eu acho que de permitir que os potenciais sejam aflorados, né? E eu tenho uma palavra que pra mim resume a minha trajetória e que eu gosto sempre de usar, que é conexão. Eu acho que a universidade é responsável por fazer conexões, você é responsável por fazer conexões a sua vida inteira. Eu gosto muito dos lugares por onde eu passei e com quem eu trabalhei, mas eu gosto muito mais das conexões que eu deixei lá. Eu gosto muito mais de poder encontrar essas pessoas anos depois e lembrar da conexão que a gente tem. Como o Ricardo, a gente não se vê há muito tempo, a gente fez muita coisa legal junto e a conexão fica. A conexão que eu tenho com o Cris, a conexão que eu tenho com a FURB. Então, eu acho que pra mim essa palavra é muito importante, assim, eu acho que a universidade tem que permitir essas conexões, tem que permitir que as pessoas usem seu potencial pra criar conexões e a partir disso o infinito é possível. Eu tenho talvez dois pontos. Um, eu acho que é um impacto na sociedade. Acho que tem que é uma responsabilidade, temos que cobrar, eu acho importante. E o outro, talvez, seja muito mais do que eu espero que uma universidade dê pras minhas filhas, que é que dê a coragem pra que elas tomem as decisões que elas acham corretas, assim, sabe? Acho importante isso, assim. Se ela acha correto aquilo, que ela tenha coragem de fazer aquilo, assim. Entendeu? Independente do que a sociedade a julgue como correto ou como errado ou como tu falou antes, entendeu? Eu acho que esse empowerment de personalidade, de coragem, eu acho que eu espero que uma universidade das minhas filhas, pelo menos ela, entendeu? E aproveitando o momento político, né? Deixarmos de ser binários, né? Não existe só dois lados. Existe uma infinidade de lados. Existe um espectro de lados gigantescos. 50 tons do arco-íris, né? 50 tons do arco-íris, de todas as cores. Excelente, gente. Excelente, muito obrigada. Foi incrível, aprendi muito com vocês. Mais uma vez, obrigada, Christian. Imagina, obrigada, Carol. Muito, pra mim foi super divertido. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham se divertido também. Produção, obrigado também, cara. E esperamos o próximo aí, que acho que vai ser a ideia manter esse grau de qualidade e diversão. Obrigado aí. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, querida. Obrigado. 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 Obrigado.